Que atitude legal teve o Benítez, jogador do América Mineiro, meio do América Mineiro, ele fez o gol contra o Botafogo na partida de hoje e assim, no intervalo ele deu entrevista para o Premier que era ali, o canal que estava transmitindo a partida e ele falou sobre a lesão do Neymar, antes de falar ali sobre isso, ele falou também sobre o jogo em que o América não merece estar na posição que está, enfim e ele deu a declaração depois, ele falou sobre a lesão do Neymar, falou que ama muito o futebol do Neymar e do Messi, que ambos estão aqui na foto que a SPN publicou então acredito os totais deles aí pela imagem, então vamos lá, abre aspas, sofri muitas lesões e sei o que ele está passando quero mandar um forte abraço para o Neymar, pois amo o futebol dele e do Messi, fecha aspas tá aí a declaração do Benítez, na minha opinião muito legal, se pudesse apertar na mão do Benítez assim, meu mano bom, você é fera e eu faria isso com ele, porque o cara agora, ele representou, mano olha só bom 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 Obrigado.